Eu acho que aquilo que tem mais impacto no nosso dia-a-dia é a questão das redes sociais. Tipo, se formos pensar no grande esquema das coisas, é aquilo que no nosso dia-a-dia, pelo menos da nossa geração, tem o maior impacto. Acho, assim, tenho uma opinião que sinto que há muita gente da minha geração que terá parecida com a minha, mas há outras pessoas que terão uma opinião totalmente divergente, não tem nada a ver com nada, aquilo que eu vou dizer, não é? Mas por um lado é muito geracional, eu acho. Eu acho que nos trouxe muita coisa boa, acho que olhando para os últimos anos em que se conseguiu juntar, no outro dia vi uma coisa qualquer, acho que já foi um dado qualquer do ano passado, que já tinham juntado mais de 300 milhões de dólares para causas, tipo aqueles fundraisers de aniversários e etc. no Facebook, como é que isto acontece, não é? Ou encontrarem dadores de órgãos, ou sei lá, pronto, por aí fora. E para além de que eu acho que uma coisa que se tem vista cada vez mais e ao longo dos últimos anos é a questão de ter dado cada vez mais liberdade para nós falarmos do que seja, que tem uma parte muito boa e uma parte muito boa. mas eu acho que sem as redes sociais principalmente nós não teríamos tido nunca tanta abertura, ou não chegaria a tanta gente, e não significa que chega a todas, não é? Mas não chegaria a tanta gente os temas do LGBT, feminismo e racismo e tudo isto. Pronto, que é isso que tem um lado muito bom e tem um lado muito mau quando entra em toda aquela hate culture que se cria na internet, mas portanto acho que tem, e depois de pensarmos nos negócios, tipo negócios que sobrevivem e vivem só no Instagram principalmente, mas eu pelo menos sinto muito mais no Instagram do que no Facebook ou outras, mas quer dizer que sobrevivem ali e que por exemplo sobreviveram muito melhor ou cresceram muito mais do que todos aqueles que estavam fora, que sobrevivem fora disto e das redes sociais nestes últimos tempos. Mas depois acho que tem obviamente questões que não só, acho que tem um lado muito negativo para a sociedade, como tem um lado muito negativo psicologicamente para as pessoas. E acho que há essas duas, esses dois lados. obviamente, como eu também já vi algumas das entrevistas que fez, já vi que falaram muito dos fake news e por aí fora, mas há coisas especificamente com uma pessoa, eu já não sei quando é que foi, acho que foi, não sei, há umas semanas atrás vi um documentário que saiu na Netflix, que acho que há várias pessoas que devem andar a ver agora que era o social dilema, em que explica muito o modelo de negócios, as redes sociais e tudo. Mas que eles comentam ali coisas que nem eu própria tinha pensado. Como é que se criam teorias da conspiração e há pessoas que acreditam que a terra é plana. Como é que isto é possível? Ou espalharem-se mitos que a cocaína cria o vírus e há pessoas que acreditam de facto nisto e isto pode ter, uma pessoa pensa nos impactos na vida real, que coisas destas podem ter. Isto é grave para a sociedade, não só, ainda nem estamos naquilo que é o psicológico, não é? E depois acho que esta questão do hate culture que se criou na internet, por exemplo, começou-se como sendo uma coisa, uma brincadeira. Eu lembro-me de ver, tipo, programas ou podcasts, coisas que eram tipo hate watch desse e as pessoas iam e comentavam e falavam mal daquilo e por aí fora. Portanto, começa pela brincadeira, começa a espalhar-se, porque de repente temos grupos a odiar, a hate, certas coisas, mas esses grupos de repente passam de coisas banais a serem religiões, sei lá, por aí fora. e acho que aí é que a coisa perdeu um bocado o controle e passa para a vida real e cria um monte de conflitos violentos e tudo mais. acho que nesse sentido, e hackings de eleições e por aí fora, pronto, acho que em termos de tudo o que podem fazer para as, há vários pontos negativos que podemos pensar para a sociedade. Eu acho que em termos psicológicos, a nossa geração, e eu nem sei se as gerações que estão muito fora disto, ou as pessoas que estão muito fora disto, têm noção da pressão que é, psicológica, viver com isto, é uma... e eu até acho que há muita gente da minha geração que não entende, eu até consigo fazer um balanço muito, não sei, um balanço, vamos dar um balanço só, na minha vida da maneira como uso estas coisas e aquilo que levo muito a sério ou não. Mas é uma constante comparação, uma constante busca pela aprovação. Eu no outro dia vi uma página, acho que era no Reddit, uma página deste ano, que se chamava Am I the Asshole, ou uma coisa deste ano. Então o que é que era a página? Am I the Asshole, tinham os X potenciais assholes e aqueles que eram os juízes da coisa. E estes assholes iam contando que tive uma discussão, contavam as discussões da vida deles, tive uma discussão com a mulher em casa e não sei o que, e ela disse isto e ele fez isto, e estavam ali para lhes dizerem que se eles tinham razão, uma discussão que aconteceu na vida real, quer dizer, isto é uma loucura, é uma busca por aprovação levada ao extremo. Legenda Adriana Zanotto